Vamos lá, posicionamento. Será que eu estou bem posicionado aqui no vídeo? Hum? Olá, aqui é o Henrique Carvalho da Live Verde Blog e no vídeo de hoje eu vou falar sobre posicionamento, como que você pode, através de alguns conceitos bem simples, se posicionar de uma forma bem diferenciada, ou seja, ser lembrado pelos seus leitores, seus futuros clientes e, dessa forma, se destacar dos seus concorrentes. Vamos lá então conhecer algumas técnicas. A primeira coisa que você precisa saber sobre posicionamento é, não importa como você se coloca no mercado, mas sim como seus leitores ou clientes enxergam você. De nada adianta afirmar que você tem o melhor blog de culinária, por exemplo, se seus leitores sequer consideram seu trabalho como algo relevante no seu nicho. A estratégia de posicionamento perfeita é aquela onde a imagem que você deseja ter perante seu leitor ou consumidor é passada com clareza a ponto que seu público concordar com você no que diz respeito à sua marca. Sabe quando seu posicionamento no mercado está sendo algo bem sucedido? Quando seus clientes, potenciais consumidores e leitores sabem exatamente aquilo que diferencia você dos demais players do mercado. Se você quer ser lembrado em seu nicho, ter um blog memorável para seus leitores e ocupar um lugar que nenhum concorrente poderá roubar de você, escolher sua estratégia de posicionamento é uma obrigação. Conheça seu público-alvo. Seus leitores não são iguais aos leitores de outros blogs. Então, por que você deveria produzir um conteúdo igual para todo mundo? Ou tentar atender a todas as necessidades e desejos. Mas você sabe quem é o seu público-alvo? Aquele grupo de pessoas com características parecidas e que possivelmente consumiriam seu conteúdo? Um bom exemplo de público-alvo. Homens entre 40 e 50 anos, moradores da região Norte e Nordeste e com média de salário de R$ 2.000. Esse pode ser seu público. Um grupo que já está segmentado por critérios demográficos e geográficos. Mas isso é suficiente para que você saiba com segurança o tipo de conteúdo que esses homens desejam consumir? Qual o assunto do seu interesse? Qual a melhor maneira de se comunicar com esse segmento? É um começo, mas ainda bem vago. E se você imaginasse o cliente perfeito? Aquele que se identifica com você e com sua marca e que gosta de consumir aquilo que você produz? Já pensou como ele seria? Que tal começar a pensar na definição de um avatar para o seu blog ou site? O avatar não é uma pessoa real, mas sim um conceito. A reunião de várias características de um segmento ou nicho e uma descrição do cliente ideal. Responda algumas dessas perguntas para começar a definir quem é de fato seu público-alvo. Onde mora? Detalhe país, estado, cidade e até bairro. Quantos anos ele tem? Qual o sexo? Classe social? Grau de instrução? Renda? Renda? É casado? Tem filhos? Como se comporta? Pratica esportes? É sedentário? Tem o hábito de ler? Viaja para o exterior? Não viaja? É religioso? É ateu? Qual o tipo de assunto ele procura em buscas na internet? Qual o nível de conhecimento que ele tem do mercado em que ele atua ou pretende atuar? Como consome a informação? Quem influencia suas decisões de compra e ele compra pela internet? E mesmo apenas esses dados demográficos, geográficos e comportamentais não serão suficientes para que você descubra o que faz ou o que faria seu público comprar de você e não do seu concorrente. Se você quiser definir o perfil do cliente perfeito, faça algumas das seguintes perguntas para ele ou procure informações para descobri-la. Quanto mais específico, maior será o valor que você terá na definição da sua persona para o seu negócio. Monde seu avatar, dê um nome a ele e construa sua história de vida, respondendo a mais algumas questões. Que filmes ou programas de TV ele assiste? Músicas preferidas? Livros de cabeceira? Com quem conversam e o que eles vivenciam durante seu dia? Eles se preocupam com sua saúde? Praticam exercícios? Mantém a alimentação saudável? Como é a rotina deles? Acessam as redes sociais? Quantas vezes por dia? Quais são as maiores dores? Será que é não ver os filhos crescer? Não ter tempo para cuidar da sua própria saúde? E quais são seus maiores medos? Perder um emprego na crise? Falhar no casamento? Quais são as objeções deles? Será que é não fazer compras pela internet por não confiar no que está sendo oferecido? O que eles desejam para a própria vida? Qual é o propósito de vida deles e seus maiores sonhos? E o que impede essa pessoa de realizar esse sonho? O que ela pensa em fazer a respeito? Qual formato eles consomem a informação? É texto? É áudio? Conteúdo visual? É vídeo? Quanto mais detalhada for essa pesquisa pelas características do seu avatar, melhor. Não significa que todas as pessoas do seu nicho serão exatamente assim, terão as mesmas particularidades. Mas quanto melhor você entender seu público, maiores serão as chances de criar conteúdos memoráveis e produtos que atendem às expectativas da sua audiência. A melhor maneira de obter esses dados é fazendo uma pesquisa com seus seguidores, caso você já tenha uma audiência. Se não tiver, pesquise seu mercado, os leitores de outros blogs do mesmo nicho e seus comentários. Quanto maior a compreensão do que está impulsionando seu público a buscar soluções, maior vai ser o arsenal de assuntos a serem abordados no seu blog ou ideias para o seu produto. E também mais assertivo vai ser o seu posicionamento de mercado. Por que ser diferente e não o melhor? A batalha pela diferenciação. Conhecer sua audiência, saber o que ela busca e corresponder exatamente às suas expectativas já fará o seu blog, seu site e seu canal percorrer metade do caminho para o seu posicionamento perfeito. No entanto, se você for apenas mais um sem apresentar algo que diferencie você imediatamente dos seus concorrentes, seu conteúdo vai se perder na infinidade de textos na internet. Os produtos em si servem para o mesmo propósito e são dotados de características semelhantes, como canetas, por exemplo. Mas quantas marcas de caneta conseguem gerar valor, aumentar o status e ser símbolo de elegância como a Mont Blanc? Por que algumas mulheres gastam fortunas em bolsas da Louis Vuitton, sendo que existem réplicas iguais em termos de produto? Por que algumas pessoas compram somente carros da Fiat, mas nunca da Renault? Simples, elas se identificam com os valores da marca, que são diferentes das demais empresas do mercado. Diferentes, nem melhores nem piores, mas acabam por ser as melhores na mente dos seus consumidores. Esse conjunto de características é o que difere a oferta de uma empresa para a outra e dificilmente, ao risco de dizer, nunca serão copiados. Como se posicionar para ser diferente da massa? Seu blog, seu site ou seu negócio são extensões da sua marca pessoal. Transmitir seus valores, crenças e ideais em que seu conteúdo vai fazer com que outras pessoas com interesses semelhantes se identifiquem com sua mensagem. E quais são as estratégias de diferenciação mais utilizadas? A superioridade, ou seja, eu sou o melhor do mercado. A distintividade, não há nada parecido com o que eu ofereço no mercado. Produto, design, durabilidade, usabilidade, formato do conteúdo. O serviço, suporte, entrega, treinamento, consultoria, pessoas, mais credibilidade, confiança, melhor comunicação, imagem, marca pioneira, a mais conhecida, a mais comprada. Desde o início, o Viver de Blog adota uma estratégia de diferenciação, o formato de conteúdo e o design. Enquanto a maioria dos blogs de marketing digital estavam seguindo o padrão de publicações diárias com artigos curtos de no máximo 500 palavras e sem profundidade, eu resolvi investir em publicações semanais, mas de extrema qualidade, verdadeiros guias completos. Também percebi que era raro encontrar infográficos nesse nicho e eu resolvi investir nesse formato de conteúdo. Como era um meio de comunicação bem diferente e útil, com várias dicas e dados sobre marketing digital, as pessoas relacionavam o blog com esse tipo de conteúdo diferenciado. A minha estratégia de diferenciação estava alinhada àquilo que o meu público-alvo desejava. E assim, o posicionamento do Viver de Blog começou a ser impresso na mente dos leitores. Além do conteúdo diferenciado, você pode mostrar domínio em sua área de atuação. Em outras palavras, se posicionar como autoridade em seu nicho de mercado, lançar tendências, sempre se manter atualizado e entregar qualidade em tudo o que faz. Posicionamento estratégico através do marketing de conteúdo Assim como o Viver de Blog passou a ser reconhecido como um blog com design e conteúdo de qualidade, eu passei a ser uma autoridade em blogs dentro do meu nicho. O marketing de conteúdo, quando bem trabalhado, vai gerar mais tráfego, audiência e conversão. Apesar da grande importância, implementar uma estratégia de marketing pode não ser tão simples assim e ter um passo a passo na hora de montar seu plano de marketing digital é essencial para o sucesso do seu blog. Mas o mais importante, irá gerar valor para sua marca, para o seu negócio, para o seu site. E isso não pode ser comprado e nenhum concorrente consegue roubar. Porque esse é o seu posicionamento ou sua proposta de valor única. Podem aparecer até outros blogs e sites melhores que o seu, mas eles nunca vão conseguir conquistar o espaço que você conquistou na mente da sua audiência. Um blog ou site com seu posicionamento bem definido e que inspira, faz com que seus leitores queiram voltar, acompanhar atualizações de conteúdo e até mesmo contribuir de alguma forma. Mostre para o mundo qual é o seu real valor. Mostre que você quer promover transformação na vida das pessoas. Mostre que você sabe como fazer isso acontecer. A estrada é longa e cheia de desvios, mas quando aprendemos a aproveitar a viagem, descobrimos o verdadeiro significado da felicidade. E aí, você curtiu esse vídeo sobre posicionamento de mercado? Se sim, dá o seu joinha aí para fortalecer o canal. Se inscreve nele para receber novidades, novos vídeos aqui da Viver de Blog. E eu te vejo, como sempre, no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.